Ministério Público ou PROCON Plano de Saúde Cobrança indevida de serviços Quem tem plano de saúde e não consegue autorização para fazer o exame ou é cobrado indevidamente por algum procedimento, deve procurar o PROCON. O PROCON é responsável por atender casos de danos individuais e pode resolver administrativamente com a própria empresa. Tanto o MP quanto o PROCON defendem os direitos do consumidor. O PROCON defende o consumidor individualmente. O MP atua quando as relações de consumo ameaçam inúmeras pessoas, uma população. Legenda Adriana Zanotto